Olá, amados, tudo bem? A paz de Cristo, é um prazer estarmos juntos para compartilharmos da palavra do Senhor, nosso Deus, falando sobre o nascimento que mudou a história. Você sabe qual o nascimento que mudou a história? Com certeza você sabe. Foi o nascimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E eu quero ler com você Mateus capítulo 1, versos 18 a 25, que diz assim Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo, e não queria infamar, e tentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho, e apareceu um anjo do Senhor, dizendo José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz Eis que a virgem conceberá, e dará luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emmanuel. Emmanuel, traduzido, é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez com que o anjo lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu, até que deu a luz ao seu filho primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Então, meu querido e minha querida, então nós vamos entender que Jesus é este que mudou a história. Ele veio para mudar e, de fato, mudou a história. Gálatas 4, verso 4, diz assim, Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio filho, que veio como filho de mãe humana, viveu debaixo da lei. Em outra versão fala, e vindo à plenitude dos tempos, Deus não foi pego de surpresa quando o assunto é salvação. Não, Deus nunca foi pego de surpresa. Desde o início, o plano de salvação já estava estabelecido. Três objetivos temos. Primeiro, ensinar a história do nascimento de Jesus, explicar o diferencial do nascimento do Messias, e apontar as mudanças que aconteceram no mundo após o seu nascimento. Vamos lá. Vem comigo. Vamos estudar um pouquinho sobre o nascimento de Jesus. É muito necessário, principalmente porque ainda hoje, ainda hoje, algumas pessoas defendem que Jesus nunca existiu. Outros vão dizer que ele é uma invenção, que Jesus é uma invenção do apóstolo Paulo, ou uma invenção de Roma. Vão inventar muitas coisas, mas nós ficamos com aquilo que a Bíblia, a palavra de Deus, ela vai nos ensinar. Mas isso é uma mentira do diabo. Nesta aula, ou nesse estudo, veremos o que aconteceu quando Jesus nasceu, e a importância do seu nascimento para o mundo. O quanto é importante o nascimento de Jesus para mim e para você hoje. O Messias anunciado, Maria aceita a missão e José aceita a missão. Como nós fizemos a leitura principal, fala que Maria estava desposada, ou, na nossa linguagem, ela estava noiva de José, preste a casar com José. Quando o anjo Gabriel chega para ela e anuncia que do seu ventre iria nascer aquele que seria o salvador da humanidade. E ela pergunta como vai acontecer isso. E o anjo vai dizer, olha, a presença do Espírito Santo vai cobrir você. E você vai ser gerada. E, de fato, isso vai acontecer. Quando ela conta para José essa história, José não queria duvidar-se dela, mas ele pensa, como vai ser isso? Como que a minha futura esposa vai estar grávida se eu não tive relacionamento com ela? E as pessoas irão aplicar o que a lei determina. Que ela fosse apedrejada, e não somente ela, mas também a sua família. Então, José vai tentar deixá-la à noite secretamente. Mas, na noite anterior, o mesmo anjo que falou com Maria aparece para José e conta-lhe o que vai acontecer. E fala acerca do Senhor Jesus. Então, nós vamos ver que tanto Maria quanto José foram preparados e aceitaram a missão. E o anjo, quando fala com Marina, fala, olha, Isabel, a sua prima, ela já está grávida. Então, houve ali uma, vamos dizer assim, uma confirmação daquilo que estava acontecendo. Não fora algo premeditado, mas fora algo que o anjo vai trazer as peças, e essas peças vão encaixando ao longo daquela conversa. Então, tanto Maria quanto José aceitaram esse desafio de ser mãe e pai do Salvador Jesus Cristo. O nascimento de um rei, quando Jesus Cristo nasce, uma estrela brilhou. Verdadeiramente, o Filho de Deus estava sendo encarnado aqui nesse mundo. Mas, vai acontecer sinais visíveis daquilo, daquele momento importante que estava acontecendo. Quando chegou o tempo de Jesus nascer, Deus fez uma estrela brilhar no céu. Esse fato foi tão grandioso, deixa eu tirar aqui, foi tão grandioso, que homens do Oriente, eles estavam estudando as estrelas, e de repente, eles percebem uma estrela diferente. E essa estrela diferente que eles observam, está lá. Está aonde o Messias iria nascer. E eles caminham para lá. O interessante é que, mesmo eles caminhando, eles não vão chegar antes, mas eles vão chegar, porque vai ter esse testemunho. Entenderam, então, que aquilo era um sinal do nascimento do rei de Israel. Assim, eles viajaram até Jerusalém para tentar encontrar Jesus. E eles se dirigiram ao palácio de Herodes. Herodes, aqui, já cria uma animosidade contra esse filho do rei, ou esse rei que nasceu. E ele diz, então, olha, não conheço, mas, se vocês encontrarem com esse rei, com esse menino, vocês me avisem. Qual era a intenção dele? era tirar a vida da criança. E, de fato, isso vai acontecer. Vai acontecer um grande extermínio de crianças, de meninos, principalmente, que tivessem aí dois anos para baixo. Por quê? Porque ele calculou, mais ou menos, o menino vai ter, mais ou menos, essa idade. Então, matem todos. Só que aqueles homens avisados pelo Espírito Santo ou pelo anjo do Senhor, eles vão, então, fazer o quê? Eles vão ir por outro caminho. Porque a revelação vai dizer, olha, não volte lá, não fale com Herodes. Porque Herodes já vai procurar acabar com a vida do menino. Então, nós vamos ver que sempre houve uma guerra espiritual muito grande. Guerra esta para que o Filho de Deus não nascesse, para que Jesus não nascesse. Mas, como lemos também, vindo à plenitude dos tempos, Deus tem tudo estabelecido. Nós vamos ver também, quando Jesus nasce, ele não nasceu como uma criança que tem o seu bercinho, você sabe disso, que tem já o seu enxoval direitinho, a sua casa, o seu quarto, para nascer, para que ele estivesse, ou numa maternidade, não. Jesus nasceu em um lugar chamado Estrevaria e foi colocado em uma manjedoura, ou seja, um lugar aonde os animais comiam. Aquele lugar ali que serviu do primeiro bercinho do Senhor Jesus. Mas, ainda assim, ele não deixou de ser quem ele era por causa disso. Ele permaneceu firme no propósito. Observe-se que Jesus nasceu na manjedoura em uma estrevaria, mas os visitantes do Oriente encontraram uma casa. e lá eles vão ofertar ao Senhor Jesus o que eles vieram trazer, que foram ouro, incenso e mirra. Nasceu, mas Jesus já não estava mais lá. Deus sabe, Deus conhece a intenção do inimigo. Então, Deus vai prevenir para que Jesus pudesse nascer, crescer e ele pudesse se entregar no tempo certo. Pastores também são testemunhas. O nascimento de Jesus foi especial. Naquela noite, os pastores estavam no campo com as suas ovelhas, quando, de repente, o anjo do Senhor apareceu e a luz gloriosa do Senhor brilhou por cima dos pastores. Então, o anjo anunciou que o Messias tinha nascido. Hoje mesmo, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é o Messias, o Senhor. Cidade de Davi quer dizer Belém. Diante dessa visão celestial, os pastores foram até Belém e encontraram Jesus e sua família. Era um quadro de extrema simplicidade e aparente desprezo. Um bebê, sem conforto, apenas enrolado em panos, deitado numa manjedoura. Era o local aonde Jesus estava. O interessante é que aqueles que vão trazer incenso, ouro e mirra vão chegar depois. Mas os pastores, aqueles que estavam no campo, lembre bem, ali tudo indica, indicava que era um lugar aonde tinha campo, porque tinha estrebaria e tinha manjedoura aonde serviam os animais. Então, tinha muitos pastores, quem sabe até naquela época, muitos até deles também, que, talvez, como o próprio José teve que voltar a Belém para fazer o censo. Então, eles vão lá e vão encontrar o Filho de Deus nascido ali e colocado naquela manjedoura. O Filho de Deus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, teve um nascimento simples. A Bíblia explica o motivo porque vocês já conhecem o grande amor do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele era rico, mas por amor de vós ou por amor de todos nós, Ele se fez o que? ser pobre, para que, através, assim, daquilo que Ele fez, daquilo que Ele abriu mão, nós pudéssemos ser ricos diante dEle. Ele se tornou pobre para que eu e você pudéssemos ser ricos. Como assim ser ricos? Ser ricos espiritualmente, herdar uma riqueza espiritual. Isso é algo lindo. O nascimento que fez a diferença, nascido para dividir a história, depois de Jesus nascer, o mundo nunca mais foi o mesmo. Até hoje, tem o AC e o DC, antes de Cristo e depois de Cristo. O mundo nunca mais foi o mesmo. A vida de Jesus e seus ensinamentos serviram e servem de inspiração para muita gente, até mesmo para aqueles que não servem. Sim, Jesus marcou a história da humanidade dividindo a linha do tempo. Jesus marcou a história. Jesus marcou a história. Até aqueles, acredito eu, até aqueles que se dizem ateus, eles seguem o calendário antes de Cristo, depois de Cristo. Por que seguem? Porque de alguma forma Jesus mudou isso. A história mudou isso. E nós temos que adorá-los. Adorar o Senhor. Porque até hoje Ele tem feito toda a diferença. E Ele nasceu para mudar a história, mas a história que Ele quer mudar também. É a história da minha e da tua vida. Você já deixou-lhe mudar a história da sua vida? Pense nisso. Jesus quer mudar também a história da sua vida. Jesus veio para fazer a diferença em nossas vidas. Ele veio para trazer vida em abundância, João 10, 10. Aliviar nossas cargas, Mateus 11, 28 a 30. Quando Ele faz o convite, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas. Por quê? Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então Jesus veio para aliviar as nossas cargas. Jesus veio também para curar as nossas ansiedades. Como diz o texto bíblico, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, por quê? Porque Ele tem cuidado de vocês. Quantas vidas já foram transformadas por Ele? Não dá para contar. As vidas que já tiveram encontro com Jesus e foram mudadas. São vidas que nunca mais foram as mesmas. Por quê? As mesmas por quê? Porque encontraram o Senhor Jesus. E quando alguém encontra o Senhor, a sua vida também vai ter o antes e vai ter o depois. De repente, antes de Cristo, uma vida totalmente terrível, mas depois uma vida de paz, de bênção, na presença do Senhor Jesus Cristo. Quando aceitamos o Senhor Jesus, obedecemos os Seus mandamentos e permitimos que Ele opere em nosso viver. Podemos desfrutar das bênçãos de uma vida com Deus. Somente nele é possível encontrar a verdadeira alegria, paz e descanso. verdadeira alegria, paz e descanso. Eu e você só encontramos em Jesus. E graças a Deus que nós encontramos no Senhor Jesus. Por isso que o tema é o nascimento que mudou a história. Mas eu já te convido na sequência desse vídeo, já estou gravando um outro vídeo que vai dizer o seguinte, o que Jesus fez na cruz. Mas vamos à conclusão deste aqui primeiro. Jesus, sendo Deus, deixou sua glória e poder e então se fez humano, se humanizou, Ele se encarnou, não reencarnou, Ele encarnou. Ele nasceu em um país sem soberania, por quê? Porque Israel estava sendo subjugado por Roma. Olha só, Jesus nasceu, foi colocado em uma manjedoura. O seu país era um país que estava sendo dominado. Depois a gente vai ver que quando Ele morre, a gente vai falar sobre isso, Ele foi sepultado em um túmulo emprestado. Ele vai entrar na cidade em um jumentinho emprestado. Vai fazer a ceia em um cenáculo emprestado. É assim, Jesus, quando veio, Ele não quis trazer nada para deixar aqui. Ele veio, nem o corpo dEle ficou aqui. Ele veio, esteve aqui, ressuscitou e está divinamente diante do Pai. Tudo isso Ele fez por quê? Por que Ele fez isso? Porque Ele te amou, porque Ele me amou. Você consegue imaginar isso? Por seu grande amor se fez pobre, a fim de que pudéssemos pela sua vida e exemplo enriquecer a muitos, salvando-nos da condenação. Pregue o Evangelho, adore ao Senhor, se envolva na obra e deixa a glória do Senhor trabalhar e invadir a tua vida de forma especial. Eu sou o Pastor Valmi, siga-me no meu canal, eu sou o Pastor Valmi e te convido a vir comigo no canal, a se inscrever, dar o seu like e compartilhar esse conteúdo se você achou que é importante para você. Deus em Cristo te abençoe. Até o próximo vídeo na sequência, o que Jesus fez na cruz por nós.